Sol, mas que eu vou pausar-te e se madrigue a coração Este, este O que é? Não me desculpe, não. Agora é o 27 de eio, 2021, Harkov. 5.18, Harkov. Se filmar eu vou fazer, não é sol. a lua a lua o 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